Eu vou falar dessa boa notícia porque ontem Maringá alcançou a marca de 100 mil pessoas vacinadas com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. O município segue o plano de imunização do governo estadual e do governo federal. A campanha de vacinação contra a Covid começou no dia 19 de janeiro aqui em Maringá e a Secretaria de Saúde aqui da cidade já recebeu 107.883 doses de vacina para a primeira aplicação e 56.793 doses de vacina para a segunda dose. Entre todas essas doses aí tem Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. Ângelo Rigon, o número é expressivo, né? Se eu imaginar que Maringá tem 200 e poucos mil habitantes, nós estamos aí com um quarto da população. 400 e poucos, desculpa. 430 mil habitantes, nós estamos com quase um quarto da população vacinada. Pois é, se comparar com outras cidades do Paraná, a diferença é muito interessante. E como eu falei outro no encerramento, que você percebe nas pessoas uma confiança. Parece que à medida que vai adiantando a vacinação, você imaginar que as pessoas com mais de 30 anos seriam vacinadas agora aqui em Maringá. Realmente, eu não sei se é só logística, a questão de distribuição, ou se o governo realmente atendeu um tempo atrás, que é para vir o secretário que foi lá para Curitiba pedir mais vacina. Eu sei que até nessa parte, Maringá está diferenciado. E você considera isso muito importante, porque anima. E uma coisa que tem faltado para a gente nesse período de pandemia é motivo para a gente ficar um pouquinho animado, né? É a coisa que menos tem no mercado, é notícia boa, que deixa a gente feliz. Agora, eu só queria registrar que essa notícia foi postada no zap da prefeitura quase meia-noite, foi depois das 23 horas, né? Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Por quê? O horário, né? É que ontem o prefeito foi na UBS à noite, né? Foi no horário da vacinação, aí tem... Até fazer a matéria, eu vim, eu nem sabia que tinha a UBS que funcionou na noite. É, estão vacinando à noite.